Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática, e nessa videoaula eu vou estar abordando um conteúdo bem simples, mas que é muito útil no estudo da matemática, que é a equação do primeiro grau. Vamos nessa? Professor, por que a gente fala equação do primeiro grau? Esse é o meu ajudante Zebedeu. Zebedeu, a equação do primeiro grau, recebe esse nome porque a sua variável, a sua incógnita, que na maioria das vezes a gente usa x, está elevada ao primeiro grau, ok? Entendi, sim, senhor, mas como é que a gente faz para resolver essa equação, professor? A ideia de equação do primeiro grau é bem simples, é como se fosse um joguinho onde você isola o x para encontrar o seu valor, ok? E aí tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para isolar esse x e encontrar o seu valor. E quais são as regras desse joguinho, professor? As principais regrinhas desse nosso jogo são as seguintes, passar todos os termos que tenham x para o primeiro membro, para antes da igualdade, e passar todos os elementos que não tenham x, que são números, onde não aparecem as variáveis, ou x, ou y, ou qualquer outra letra, para o segundo membro, para depois da igualdade. Podemos imaginar uma equação do primeiro grau também como a balança de pratos, onde os pratos se equilibram. Equação, igualdade, equilíbrio. Veja esse exemplo. No prato da direita, antes da igualdade, colocamos o x, a variável. Veja que ele pesou mais que o outro lado. Colocamos o 2 no outro prato, a balança entrou em equilíbrio. Isso significa que x é igual a 2. Vamos à resolução de uma equação bem simples. Vou colocar x e, em seguida, colocar mais 2 no prato da esquerda da balança, antes da igualdade. Veja que ele baixou, ficou mais mais pesado que o prato da direita. Mas quando coloquei o número 5 no prato da direita, a balança entrou em equilíbrio. Isso significa que x mais 2 é igual a 5. Temos duas formas de resolver uma equação do primeiro grau. Uma delas é eliminando os elementos de cada lado da equação, um de um dos lados com o outro do mesmo valor do outro lado, até que o x fique sozinho. Veja que o número 5 tem o mesmo valor que 3 mais 2. Assim, podemos eliminar o 2 do segundo membro da equação com o 2 do primeiro membro, que o equilíbrio da balança não se altera. Então, nesse caso, podemos concluir que x vale 3. Vamos a mais um exemplo. Vamos resolver a equação 2 mais 3x igual a 2x mais 3. Veja que, como na balança, os dois lados da equação devem estar sempre em equilíbrio, 2 mais 3x igual a 2x mais 3. Para resolvermos essa equação, retiramos o 2 do primeiro membro antes da igualdade. Veja que no segundo membro temos 3, que é igual a 1 mais 2. Então, retiramos o 2 do segundo membro depois da igualdade. Veja que a equação continua em equilíbrio. Precisamos isolar o x, deixá-lo sozinho para descobrir o seu valor. Assim, transformamos 3x em 2x mais x. Retiramos 2x do primeiro membro antes da igualdade. Retiramos também 2x do segundo membro depois da igualdade. Solução x igual a 1. Veja que a equação se mantém em equilíbrio. Vamos resolver essa mesma equação 2 mais 3x igual a 2x mais 3, só que de uma outra maneira, passando os elementos de um lado para o outro da equação e isolando o x. Veja, trazemos 2x para o primeiro membro da equação, para antes da igualdade, e levamos os demais números para o segundo membro da equação, para depois da igualdade. Passamos o número 2 para o segundo membro da equação. Então, presta atenção que toda vez que trocarmos um número ou uma letra de um lado para o outro, de uma equação, essa letra precisa ir com um sinal trocado. Precisa ir ao contrário. Se era positiva, passa negativa. Se era negativa, passa positiva. Se era dividida, passa multiplicada. E se era multiplicada, passa dividida. Vamos, então, trazer o 2x para o primeiro membro da equação. 3x menos 2x igual a x. 3 menos 2 igual a 1. Então, o valor da variável x é 1. Vamos, agora, ao último exemplo da equação do primeiro grau dessa videoaula. Vamos resolver a equação 3x menos 2 sobre 2 igual a x mais 4 sobre 3. Vamos fazer o produto dos meios e dos extremos. Produto dos meios e dos extremos, professor? O que significa isso? Boa pergunta, Zebedeu. É simples. Para fazer o produto dos meios e dos extremos, basta multiplicar em cruz. Veja, passando cada denominador que está em uma divisão para o outro membro em uma multiplicação. É preciso ter cuidado para multiplicar por todos os elementos do termo. Para isso, os colocamos entre parênteses, ok? 2 está em uma divisão no primeiro membro. Vai em uma multiplicação para o segundo membro. Passamos o 3 multiplicado para o primeiro membro. multiplicando 3 vezes 3x, 9x, 3 vezes menos 2, menos 6, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Passamos o 2x para o primeiro membro e ele ficará menos 2x, 8 mais 6, que ao trocar de lado ficou positivo. 9x menos 2x, 7x, 8 mais 6, 14. Passamos o 7 para o segundo membro da equação. E por ele estar em uma multiplicação, vai em uma divisão. 14 dividido por 7 é igual a 2. Solução da equação, x igual a 2. Espero que você tenha gostado da videoaula. Boas estudos e fique com Deus! Até a próxima! Até a próxima, colega! Bons estudos! Agora você me deu, eu já sabia, alô! Então agora eu vou brincar com ele! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto